pelo portal EAD da Humaniza. Esse é o nosso curso de psicanálise clínica, psicanálise institucional, e essa é praticamente uma das primeiras disciplinas que você terá conosco aqui dentro desse curso. A primeira pergunta que eu gostaria de lançar para vocês é o que é psicanálise? Na verdade, a psicanálise é um método terapêutico criado pelo doutor Sigmund Freud para o tratamento de sintomas irracionais. Então, a psicanálise vai trabalhar com o inconsciente. A psicanálise vai trabalhar com essas sensações irracionais do ser humano. A psicanálise, ela será um instrumento de tratamento para esse ser humano. É uma prática terapêutica, uma prática que tem pouco mais de 100 anos, e ela visa a redução dos sintomas. E o sintoma é justamente a segunda problemática dessa nossa videoaula. O que é sintomas? É algo que uma pessoa não controla. O sintoma é algo incontrolável na vida, na mente, nas emoções do ser humano. É algo também que lhe faz mal. Nenhum sintoma faz bem para o ser humano. Todo sintoma, ele traz um malefício. Ele faz com que o ser humano se sinta mal. É algo que nós não podemos, teoricamente, controlar. A não ser que façamos análises, a não ser que façamos terapias, a não ser que conheçamos um pouco sobre a psique, a inteligência emocional. Mas, teoricamente, os sintomas são irracionais, são incontroláveis. E aí nós vamos para a nossa terceira proposta aqui, nessa videoaula de introdução à psicanálise. Por que a psicanálise se interessa pelo irracional? Diferente, por exemplo, da psicologia, que vai estudar o consciente. A psicanálise, a sua proposta é o irracional, é o inconsciente. A psicanálise, sendo um tratamento clínico, ela está baseada, né, num tratamento clínico, numa clínica, baseada no sofrimento do indivíduo a partir do seu inconsciente. E nós queremos detalhar para vocês o que é o inconsciente. Porque, muitas vezes, você já deve ter ouvido sobre o consciente, sobre o inconsciente, e também sobre o pré-consciente. Então, nós iremos, nessa aula, tirar a sua dúvida sobre o consciente, sobre o inconsciente, que é o nosso tema proposto agora, e também iremos falar do inconsciente. Falando aí do inconsciente, é tudo aquilo que está em você, mas não está latente. E aí, quando eu estou em sala de aula, eu digo sempre para os meus alunos de psicanálise clínica, que o inconsciente, ele pode ser comparado àquela lixeira do computador, aquela pastinha chamada lixeira, que você tem no seu computador, no seu notebook, no seu laptop. Então, todos os arquivos que você deseja excluir do seu computador, o que você faz? Você dá um delete, você dá um comando para excluí-lo, mas esse arquivo, de imediato, ele não é excluído da tua máquina. Ele não é excluído do teu computador. Ele vai para essa pasta chamada lixeira. E aí, então, você tem a possibilidade de se arrepender de ter apagado até acidentalmente aquele arquivo, você vai à lixeira, e você consegue recuperar esse arquivo que você deletou. Eu, por exemplo, tenho mania de esvaziar sempre a lixeira do computador. É algo que me dá nervoso. Eu acho que eu devo ter um certo toque, né? Com a lixeira cheia. Então, eu sempre estou excluindo, estou esvaziando a lixeira do meu computador. No inconsciente, não é assim. Na psique humana, não é assim. Nós temos também essa lixeirinha aonde nós colocamos ali muitas coisas desde a nossa infância. Esse inconsciente, ele não está latente, mas ele está presente. Ele não é facilmente acessado, mas é aquilo que você guarda dentro de si. E muitas vezes, para se acionar um sentimento arquivado neste inconsciente, é necessário alguns gatilhos. Como tudo começa na mente humana? Com Freud, no final do século XIX, no iniciozinho do século XX, Freud, ele começa os seus estudos tentando reduzir os sintomas de histeria. Então, eu posso dizer que tudo começa através de uma histeria. Aí você me pergunta como aluno, mas professor Eduardo, por que tudo começa com histeria? Mas por que a histeria? Porque a histeria, ela é uma doença cujos sintomas são extremamente irracionais. E a psicanálise, ela não vai trabalhar com o irracional? A psicanálise, ela não vai trabalhar com esse inconsciente? Então, tudo começa na histeria, porque a histeria, ela é essa doença cujo esses sintomas são extremamente irracionais. Aí eu queria saber do senhor, professor, quais são os sintomas das histerias, se é que nós possamos identificá-los, mesmo eles sendo irracionais. Sim, nós podemos identificar os sintomas da histeria, como por exemplo, cãibras. Existem pessoas que não fazem nem exercício físico e sentem muitas cãibras. É um sintoma da histeria. Segundo, sensação de peso nos braços e peso nas pernas. Quando você sente os teus braços, os teus músculos muito pesados ou as pernas muito pesadas, também pode ser um sintoma de histeria. Aumento dos batimentos cardíacos. Existem pessoas que têm um ataque cardíaco e do nada o coração dispara. Muitas vezes esse coração disparando essa taquicardia, esse ataque, que essa aceleração dessas batidas também é resultado de histeria, também é sintoma de histeria, dores de cabeça constantes. Existem pessoas que vira e mexe sentem essas dores de cabeça e elas às vezes tratam os efeitos, né? Tomam analgésico e essa dor de cabeça passa, mas não tratam, por exemplo, a causa dessa dor de cabeça. Então, dores constantes também podem ser sintomas de histeria, sensação de falta de ar. A pessoa, ela se sente sufocada, ofegante. essa sensação de falta de ar também é mais um sintoma da histeria. Desmaio. Existem pessoas que passam por um trauma e a reação do corpo é apagar, é desmaiar. Esses desmaios também pode ser um sintoma histérico. Amnésia. O que seria amnésia? Amnésia seria o esquecimento. amnésia seria o branco. De vez em quando algumas pessoas têm esse esquecimento. Pode ser um sintoma também de histeria. Inchaço no pescoço. A pessoa não está com nenhum tipo de doença, ela não está com cachumba, ela não está com outras doenças semelhantes, mas o seu pescoço ele começa a inchar. Também pode ser um sintoma de histeria. Tremores. A pessoa começa a tremer, ela treme muito, começa a ser, pode ser, né, uma causa histérica. Também os chamados tiques nervosos. Você já viu aquela pessoa que tem um tique, um tique nervoso? Também pode ser um sintoma do histérico. Sensação de um bolo na garganta ou de uma bola na garganta, né? Tem pessoas que falam bolo na garganta, outras pessoas falam bola. Também esse bolo na garganta, essa bola, pode ser um sintoma de histeria. E por último, movimentos musculares violentos, né, movimentos até que não são pra pessoa, movimentos involuntários, essa seria a palavra que eu busquei. Esses movimentos musculares involuntários violentos pode também ser diagnosticado como um sintoma de histeria. Você vê quantas coisas eu falei que podem então produzir na vida da pessoa uma histeria e tudo isso é irracional, tudo isso é emocional, tudo isso é no psiquismo. É interessante falarmos aqui que a histeria ela não tem uma causa fisiológica, é o inconsciente descoberto é o inconsciente descoberto na primeira fase da hipótese. Então a histeria não tem uma causa fisiológica, então o inconsciente ele é descoberto primeiro como uma hipótese. O indivíduo ele é dividido, existe uma fenda nesse indivíduo, o indivíduo ele se divide em aspecto percebido e aspecto não percebido. O que seria o aspecto percebido? Seria o consciente, quando nós estamos conscientes, nós estamos lúcidos. Agora, existe um outro aspecto não percebido tudo aquilo que eu e você dentro desse lugar do psiquismo que nós não conseguimos perceber. Todo lugar psíquico emocional que você não percebe é o aspecto impercebível, que nada mais é do que o nosso inconsciente. Então, nós temos aí essa tensão do que é percebido, consciente, e também daquilo que não é percebido, inconsciente. Entre um e outro há um lugar intermediário, há um lugar emocional entre o consciente e o inconsciente. Esse lugar emocional entre o consciente e o inconsciente, na topografia de Freud, ele é chamado de pré-consciente. Eu até coloquei aqui no rodapé, pré-consciente diferente de inconsciente. Qual seria, professor, a distinção básica do pré-consciente para o inconsciente. No pré-consciente, quando você faz um esforço de memória, você consegue lembrar. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, como foi o seu Natal do ano passado? Aí você vai fazer um esforço de memória e você vai lembrar do Natal do ano passado. Foi na tua casa? Foi na casa de algum parente? Quem estava presente? Quais as comidas que nós degustamos? Quais os presentes que nós trocamos? Até que hora a gente ficou acordado? Então, se você fizer um esforço, você vai conseguir lembrar-se do Natal do ano passado, porque essa lembrança está no teu pré consciente. Agora, se eu perguntar pra você como foi o dia que você nasceu? Ih, agora complica, né? Eu não me lembro. Sabe por que você não se lembra do dia que você nasceu? Porque o dia que você nasceu, que nós nascemos, eu também não me lembro, não. está no nosso inconsciente. Então, a grande diferença é essa. O pré-consciente, se você fizer um esforço, você se recorda, mas o inconsciente, mesmo fazendo todo o esforço, você não consegue lembrar-se. Por mais que você tente lembrar aquelas emoções que você teve nos primeiros minutos de vida, aquela representação emocional, aqueles registros de você saindo da barriga da sua mãe, do médico te pegando no colo, da enfermeira limpando você, por mais que você busque isso num lugar de um psiquismo chamado inconsciente, você não conseguirá, mesmo com todo esforço recordar dessa situação, recordar daquilo que nós tentamos, mas que está no nosso inconsciente. Passando para um outro tópico, então, o que é mesmo psicanálise? Então, agora eu vou reforçar para você o que é a psicanálise. A psicanálise é uma técnica, é um método terapêutico que visa o tratamento dos sintomas e todo sintoma produz o que é mal. Entendemos que esses sintomas, eles são estruturados a partir de uma incidência de conteúdos impercebíveis ou de conteúdos inconscientizados. Aqueles que estão, aqueles que são fruto do nosso inconsciente. Eu quero falar com vocês também sobre as formações do inconsciente. Quando falamos em formações do inconsciente, nós precisamos entender que existem vias de acesso para o inconsciente, o que nós chamamos aí de gatilhos. O inconsciente, em todo tempo, ele tenta ser percebido, ele tenta ser observado, ele, em todo tempo, está pressionando você, está tensionando você, ou o sujeito, ou a pessoa. então nós vivemos numa constante pressão. Você já deve ter ouvido isso milhões de vezes, ai, estou vivendo pressionado. É verdade, nós vivemos essa pressão constante, nós vivemos essa intenção, além de uma pressão, nós vivemos uma intenção constante e um desconforto, que pode ser produzido pelo nosso inconsciente, pode ser conteúdo psíquico, emocional, do nosso inconsciente. e aí então nós precisamos falar da formação desse inconsciente. Como é que ele é formado, professor Eduardo Maciel? Esse inconsciente, ele é formado através dos sonhos, através dos desejos, através dos atos falhos. O que seria um ato falho? Por exemplo, você tem um compromisso, amanhã às três horas da tarde, mas você não anota, você não coloca na agenda do teu celular, você não dá muita importância para esse compromisso. Chega amanhã às três horas da tarde, você esquece, você não vai ao compromisso. Quando você lembra, já é cinco da tarde, é seis da tarde. Na verdade, esse ato falho está no teu inconsciente. Freud vai dizer que você não queria ir a esse compromisso. Freud vai dizer que você não queria estar naquele lugar às três horas da tarde. Então, isso é um ato falho. Nós temos também, dentro dessa formação do inconsciente, as piadas. Você conhece alguém que está sempre contando uma piada. Você conhece alguém que está sempre fazendo os outros rirem? Parece até o bobo da corte. É alguém que, quando chega, já vem trazendo uma gracinha, fazendo uma gracinha. O que seria isso? Seria a formação deste inconsciente de querer fazer o outro rir. Na realidade, existe até o mito do palhaço que diz que todo palhaço dentro de si profundamente é triste. Então, tem a ver com o inconsciente também. Os sintomas também fazem parte da formação do inconsciente e, talvez, os sintomas é a área da psicanálise que desperta maior interesse. é a área que a psicanálise ela mais se interessa porque esses sintomas eles darão luz aos fenômenos psicopatológicos. E aí você pode me perguntar, mas o que são esses sintomas psicopatológicos? Fala para nós aí, professor, nessa aula discorra aí sobre alguns sintomas psicopatológicos. Por exemplo, o mal do século, ansiedade. É um sintoma psicopatológico. Outro sintoma, angústia. Sabe aquela tristeza que, às vezes, você sente e alguém pergunta para você, está triste? Aí você diz, estou triste. Qual o motivo da tristeza? Ah, não sei. Uma angústia. Isso pode ser um sintoma psicopatológico. As fobias. Tem gente que tem medo do escuro. Tem gente que tem medo de altura. Tem gente que tem medo de avião. Tem gente que tem medo de navio. Tem gente que tem medo de aranha. Pode ser um sintoma psicopatológico. Todas as fobias, as obsessões, as compulsões, as taras, os processos maníacos, os processos paranoicos, tudo isso pode ser entendido como sintoma psicopatológico. então preste muita atenção nisso. Eu coloquei uma frase gostaria que você lesse comigo. A psicanálise é esse método que visa o tratamento do inconsciente quando este tende a prejudicar a saúde mental, olha que coisa forte isso aí, hein? comportamental física do indivíduo. Vamos ler novamente porque isso é muito importante. A psicanálise é então esse método que visa o tratamento do inconsciente quando este tende a prejudicar a saúde, tanto mental como também comportamental, como também física deste indivíduo. Então, entenda que a psicanálise é uma prática baseada num corpo hipotético. Por isso que nós chamamos de metapsicologia, né? A psicanálise ela é chamada como metapsicologia. Esse corpo hipotético, ele sustenta o tratamento, a ética da psicanálise, a observação da fala, a cura pode estar no falar. Então, o analisado precisa se expressar, precisa falar. o indivíduo sofre por padecer de emoções, padecer de afetos, fantasias, desejos, uma série de conteúdos que lhe afetam. Essas ideias imateriais, essas fantasias que precisam ser tratadas. tudo que o indivíduo tenta se afastar, tudo que ele tenta se manter longe e, às vezes, ele não consegue com seus próprios esforços. Isso tem cura? Isso tem tratamento? Psicanálise, análises, terapias feitas por um bom profissional, por um profissional habilitado. Aquele, aquilo que não é muito bem visto, que eu desejo fazer, mas que a sociedade me condena. tem coisas que eu quero fazer, mas se eu fizer, eu não serei muito bem visto pela sociedade. Vai haver um preconceito, vai haver uma censura. Eu preciso tratar na psicanálise aquilo que eu tento esconder, jogar pra debaixo do tapete, manter longe da percepção dos outros. Tem cura? Tem tratamento? Tem terapia pra isso? Tem. Ah, mas essas terapias não é coisa de doido, não é coisa de maluco? Não. É algo daqueles que verdadeiramente querem se tornar um ser humano melhor. Eu quero falar também com vocês sobre o represamento energético. A ideia é essa mesma, de represa. O que seria o represamento energético? Essa libido sendo represada, sendo censurada, sendo contida. e algumas pessoas acham que essa libido é somente no sentido sexual. Por isso, eu trago esse questionamento. O que é libido? Será que é só alcunho sexual? Na verdade, a libido na psicanálise é essa pulsão, é esse desejo. é uma constância numérica, é uma energia, não apenas para o lado sexual, mas também para tudo aquilo que você for fazer na vida. Precisa de motivação, precisa de libido. Um jogador de futebol, quando ele entra em campo sem essa libido, sem esse desejo de fazer o melhor para o seu time, ele faz qualquer coisa. Mas um jogador de futebol que entra com essa constância numérica, com essa energia, então, muitas vezes, ele consegue vencer o cansaço e, na raça, ganhar até o jogo. Essa libido, essa intensidade do desejo na maioria da representação emocional. Então, a libido, ela é um conceito, é um termo muito falado em psicanálise. É claro que Freud vai falar muito dessa área sexual, mas essa libido, essa intensidade, seja sobre qualquer desejo. Uma representação emocional, ela pode ser uma imagem, e aí a imagem vai estruturar as fantasias. O Lacan vai falar muito de imagem. Depois nós teremos uma aula sobre a teoria psicanalítica em Lacan, e a gente vai falar bastante sobre a imagem. Mas também a representação emocional pode ser uma palavra. A palavra estrutura o seu discurso. Nós devemos até pensar, né, antes de falar. Tem gente que não pensa muito e acaba falando besteira. Isso é uma representação psíquica. Sejam as imagens que estruturam as fantasias, seja a palavra ou as palavras que estruturam o discurso. Quando isso é muito energizado, ele precisa vir à tona. Quando essa libido ela é muito energizada, ela precisa vir à tona. E quando isso foge do controle, o indivíduo ele vai precisar reprimir, ele vai precisar represar, ele vai precisar recalcar. É um termo que a gente usa muito em psicanálise, o recalque. o indivíduo quando vê que alguma coisa está saindo do controle, precisa reprimir, precisa recalcar, precisa represar, senão ele terá problemas. Só que represando isso, ele vai cair numa tensão psíquica. É isso que eu gostaria de falar com vocês. quando o indivíduo reprime, recalca, represa, isso vai gerar nele tensões psíquicas. E aí ele precisa buscar esse equilíbrio. Outro tema, aqui é introdução à psicanálise nesta aula do portal EAD Humaniza. Qual é a lógica freudiana? A lógica freudiana, o que Freud pensa sobre o ser humano? Ele vai observar o ser humano, ele vai entender o ser humano como um ser energético, um ser que precisa distribuir essas energias através de representações. Então Freud entende que essa energia tem que ser distribuída com essas representações psíquicas. Essas representações, como nós dissemos há pouco, elas podem tanto ficar reprimidas, recalcadas ou não. O ser humano, ele tem essa escolha de reprimir, recalcar ou não essas emoções. Agora, quanto mais recalcadas são essas representações, maior será o grau de tensão. Quanto mais recalque, mais tensão. E é nesse momento se inaugura o desconforto e o desprazer. Porque muitas pessoas já não vivem uma vida confortável, já não estão realizadas. Muitas pessoas vivem nesse desprazer. Tem gente que não vê mais graça nenhuma na vida. Alguns até desejam a morte, alguns até desejam o suicídio. então esse é um ponto que nós devemos entender. Quando essa tensão é aumentada, a pessoa inaugura esse estágio de desconforto, de desprazer com a própria vida. E isso então é configurado por um sistema que vai tentar descarregar em uma ação que a gratifique, ou seja, que satisfaça o seu conteúdo desejante. A pessoa precisa de uma válvula de escape. Dentro dessa lógica de retenção, ela está sofrendo, ela está reprimindo, ela está retendo. e na verdade muitas vezes ela não suporta mais e acaba descarregando. Só que toda essa descarga vai gerar o que? Consequências que podem ser aceitas pela sociedade ou não. Então essa seria a lógica freudiana, essa tensão, esse equilíbrio de reprimirmos ou não. Existe essa tensão e nós precisamos estudar, nós precisamos entender essa lógica. Eu queria falar também sobre as três estruturas do inconsciente. Existem três estruturas no inconsciente. O id, o ego e o superego. Você já deve ter ouvido falar dos três. É a base da psicanálise freudiana. Id, que significa esse, ego, que significa eu, e superego, que significa supereu. Então id, esse, ego, eu, superego, supereu. eu. E aí nós vamos entender nessa videoaula como se dá essa teoria, como se dá esse corpo teórico chamado id, chamado ego, chamado superego, através de duas tópicas. o que seriam as duas tópicas de Freud? As duas tópicas seriam na realidade um conjunto de conceitos, de ideias que Freud ele formulou em duas etapas da psicanálise. Na primeira tópica, esse conjunto de conceitos, esse primeiro grupo de conceitos, o id, o ego e o superego, eles não estarão presentes, eles só estarão presentes na segunda tópica. A primeira tópica é a teoria topográfica do inconsciente, a ideia do primeiro movimento, a ideia do segundo movimento, isso você vai ter em detalhes quando falarmos das contribuições de Freud, é uma outra disciplina. Então, na primeira tópica, ele vai entender os lugares do inconsciente, do pré-consciente e do consciente, ou vice-versa, consciente, pré-consciente, e inconsciente. Ele vai buscar dentro desse psiquismo, dessa subjetividade humana, esses três lugares emocionais, consciente, pré-consciente e inconsciente. Esse estudo, se você quiser uma boa bibliografia, ele está no capítulo 7 do livro Interpretações de Sonhos do Freud. Então, se você buscar esse livro, Interpretação de Sonhos, fizer uma leitura aprofundada no capítulo 7, você vai ter a ideia dessa primeira tópica que Freud trabalha de 1900 a 1923. Então, foram 23 anos trabalhando nessa primeira tópica para embasar o que nós vamos falar sobre o id, sobre o ego, sobre o superego. Chegando até aqui, 1923, Freud ainda vê muitas limitações, Freud ainda deixa muitas lacunas. Então, ele chega à conclusão, nessa conclusão, é até redundante, ele chega à conclusão nesta primeira tópica que ele precisaria fechar essas brechas, essas lacunas que ficaram. Ele precisava alavancar essas ideias. foi aí então que ele começa a sua segunda tópica, para que a sua teoria pudesse se alavancar para um outro patamar. Uma palavra que está muito em voga hoje, um outro patamar. Então, Freud faz a sua segunda tópica porque os lugares que ele tinha estudado, consciente, pré-consciente, inconsciente, ainda tinha algumas lacunas. E o que eu quero dizer para você é que uma tópica não invalida a outra. São duas teorias, dois conceitos que se complementam. Foi algo que ele pensou para completar essas lacunas da primeira tópica. Essas duas tópicas, elas não se anulam. O id, o ego, o super-ego anula o consciente, o inconsciente, o pré-consciente? Não, de maneira nenhuma. Eles se complementam. Porque na primeira nós temos a topografia, os três lugares. Na segunda, nós temos as estruturas. Quais são as três estruturas? Está aqui no rodapé. Id, ego e super-ego. na psicanálise, as ideias posteriores, elas não se anulam. Elas se corrigem, elas se aprimoram, elas se complementam. Uma não invalida a outra. Na década de aproximadamente 10 a 20, então 1910 a 1920, Freud ele começa a estudar o narcisismo. e o que Freud estudou dentro do narcisismo da década de 10 a 20. O que é o narcisismo? É o amor pela própria imagem. É quando uma pessoa ela começa a cultuar-se a si mesma. O termo ele vem da mitologia grega, narciso, ele era um jovem muito bonito, ele era um jovem muito belo, e ele se apaixonou por sua própria beleza. Quando ele foi ao rio banhar-se e o rio refletiu a sua imagem, ele ficou tão hipnotizado com ele mesmo que ele caiu no rio e se afogou. É essa história da mitologia. Narciso ele era filho de um deus chamado Cefiso, ele era filho de uma mulher maninfa chamada Líriope e ele era alguém que se amava demais. Eu não estou dizendo que você não deve se amar, mas o narcisismo é perigoso, é a extrema vaidade, é o culto ao corpo, é a idolatria ou a antropolatria. Então, é perigoso, né, o narcisismo e vocês terão aí disciplinas que vão até falar melhor sobre o narcisismo. Eu quero falar também sobre essa estruturação do id, do ego e do superego. Abrindo até um parêntese aqui, quando a gente fala id, ego, superego, o Freud nunca utilizou esses termos em latim, tá? Freud era um alemão. Então, esses termos id, ego, superego, eram termos em alemão. Depois, é que esses termos foram traduzidos do alemão para uma linguagem do latim que nós conhecemos hoje por id, por ed e por id, ego, né, e superego. Então, a coisa foi traduzida do alemão para nós. O id significa isso? ele é inonimável. Ele é aquilo que atravessa o sujeito. Parece até filosofia agora, né, o homem atravessado, mas é isso. O id é algo que atravessa o sujeito. É o que eu não consigo dar um nome, mas a estrutura está na minha existência. É uma usina produtiva de intensidades libidinais. Vou repetir porque ficou confuso, né? É uma usina produtora de intensidades libidinais. Isso é o id. O id é alguma coisa inonimável. É difícil de dizer o que é o id. É difícil de dar um nome para esse desejo. Ele está no campo das pulsões. Ele está no campo do querer. Ele está no campo desejal. Isso é o id. Quando um bebê nasce, um bebê é só id. id. É só id. O bebê, a criancinha pequena, ela é um polo desse id desejante. A partir do id, o indivíduo ele vai ter que se estruturar. E essa estrutura posteriori é o que nós chamamos de ego e de superego. Mas tudo começa no id. Essa estruturação do aparelho psíquico começa no id. Então você tem a criancinha nos seus primeiros dias de vida, a criança ela chora por tudo. A criança ela quer absolutamente tudo. A criança ela faz manha por tudo. Por quê? Porque ela não sabe lidar com os seus desejos. O id é o início da realidade. Depois nós vamos ter o ego. Deixa eu colocar aqui na tela para você a estrutura do ego. O que seria o ego? É o apêndice do id. O ego tem por objetivo lidar com a realidade exterior. Dizer para o nosso isso não é por aí não. Não é tudo que você deseja na hora que você quer não. Isso é uma função do ego. Lembre-se que o id ele não quer lidar com uma realidade exterior. Porque a realidade exterior em alguns momentos ela pode ser muito penosa. Ela não quer lidar com as possibilidades de não ter os seus desejos manifestos, as suas realidades, os seus desejos realizados naquele momento. Por isso que a pessoa precisa estruturar uma ideia de si própria. Essa ideia de si tem por função gerenciar esse eu, gerenciar esse ego, gerenciar essas tensões do ambiente interno, do desejo para com o ambiente externo, que seja dentro de um equilíbrio, de um ambiente objetal, entendendo o outro, entendendo as coisas e entendendo a si mesmo. Então o ego vai ser esse gerente dessas demandas, dessas duas demandas do id e do ego. é importante salientar que o mundo externo ele propõe uma série de frustrações ao desejo. Então a realidade é frustrante porque você nunca terá tudo no momento em que você desejar. O id, ele deseja voar. o id deseja abrir os braços e voar. Mas se eu começar a me debater aqui, eu vou voar? Eu vou levantar voo? Não! E isso é frustrante para o id. O ego, ele vai estruturar esse meu psiquismo e vai deixar claro para o meu id. você não vai voar. Não dá para voar. O eu é o ego. E o eu vai dizer você não é um pássaro. Um pássaro foi construído para voar. Você é um ser humano. Seres humanos não voam. Por mais que batam seus braços, nós não vamos levantar voo. Então esse conteúdo ambiental que é bastante frustrante para o id, traz para nós a consciência de quem nós somos. E nessa frustração individual ele consegue formular e identificar a ideia de si mesmo. Eu não sou um pássaro, eu sou um ser humano, por isso eu não posso voar. Isso já é uma construção, já é uma estruturação do ego. Uma das análises, ou melhor, uma das funções das análises é essa estruturação do ego. Então a gente precisa salientar bastante essa ideia de estruturação do ego para que a gente não se perca estruturar o indivíduo para que ele lide melhor ou da melhor maneira possível com as suas frustrações que o ambiente vai prover porque a vida é muito frustrante. O homem ele vai se frustrar inúmeras vezes ao longo da vida e o ego precisa ser trabalhado para isso. O ambiente frustrante na maioria das vezes ele é frustrante para o id. deixa eu repetir que ficou confuso o ambiente é frustrante na maioria dos casos ou das vezes ao id. Para o id esse ambiente ele é chato. Para o id esse ambiente é extremamente frustrante. Então nós precisamos distinguir esses processos de pensamentos. Deixa eu ver se eu tenho aqui distinção dos processos de pensamento. Acho que eu não tenho. Acho que eu não coloquei para vocês. Mas vamos lá. Estruturação já foi. Vamos lá. Qual seria a distinção desses processos de pensamento que eu não coloquei para vocês? O processo primário que é o id, que opera, que quer na hora, que quer já, que quer rápido, e o processo secundário que é o ego, que é o operante, que é aquilo que vai operar. Um outro tema que eu queria falar com vocês é esse aqui. A expressão Freud explica. Você já deve ter ouvido essa expressão. Na verdade, Freud determina. Na verdade, Freud busca impor uma expectativa de como as coisas se dão. Esse é o objetivo de Freud. Por isso que a psicanálise é uma protociência, porque tem um viés científico das leis gerais da psique, e aí o Freud vai racionalizar como o porquê do indivíduo se estrutura numa ideia de si mesmo. o indivíduo ele nasce com o id, mas ele precisa estruturar uma ideia de si mesmo para ele lidar com as frustrações. Então, o indivíduo precisa dar luz ao ego. A criança não sabe nada sobre si. A criança é um polo de desejos. Ela começa a chorar, espernear. A criança, o que ela quer, ela faz na hora. Ela não espera para fazer, ela faz na hora. Ela está ligada a um processo primário de pensamento. Mas na medida em que essa criança vai se desenvolvendo e ela começa a ser frustrada porque a mãe, às vezes, tem que deixar chorar um pouquinho mais, para depois essa criança ir acostumando com a realidade, então ela vai construindo o seu eu. Então ela vai construindo eu do outro. Mas a criança, professor Eduardo Maciel, ela não tem muitas respostas, a criança não tem essas respostas, o que eu sou? A criança não sabe que é criança, da onde eu vim? A criança não sabe da onde veio, para onde eu vou? Ela não sabe, então ela vai buscar no ide externo as respostas para esse questionamento. Essa é a ideia que está ligada intimamente no ambiente externo, onde a pessoa vai buscando objetos para se identificar, onde se busca do lado de fora, do lado material, do outro, do espelho, o que és para entender-se a si mesmo, buscar no outro a ideia de si. Isso é uma teia identificativa. O Lacan dizia sobre o ego do outro no meu eu. Lacan falava que o ego é um outro no eu. E o Lacan vai falar bastante da teoria do espelho. Então é importante você aprender também com o Lacan sobre esse tema. E para a gente finalizar a nossa aula, como surge o superego? Surge através de uma necessidade, porque o id, ele tem muita força, porque o ego, ele é esse incipiente, e o ego, ele vai lançar mão de um apêndice do ideal do eu. Então isso vai nortear uma estrutura egônica, né? Essa estrutura seria essa bússola, seria esse GPS, seria esse mapa, seria esse norte. O superego é a junção ideal do eu estruturando uma consciência moral. Então o superego, ele tem muita força moral, muita força consciente, o superego é o moralismo, o superego é o moderador, né? É a linha, limite, se você ultrapassar essa linha limite, você pode se dar mal. Agora eu quero falar de lidando com as tensões, como lidar com as tensões? tudo aquilo que o indivíduo não reage vai produzir uma tensão. O id do ambiente interno, do ambiente externo, das pessoas, das coisas, da frustração, do ego que fica sobrecarregado, por isso lança a mão de quem? Do superego. O superego, ele vai socorrer o ego, ele é um tanque energético para que esse ego opere as defesas contra essas tensões, para manter o equilíbrio do ser humano, para manter a manutenção de uma boa relação social, daquilo que é preciso, reter, dos conteúdos, das descargas, então, o ego é o que eu penso de mim, o superego é aquilo que é ideal para mim, então, é isso que nós precisamos entender a fundo nessa disciplina de introdução à psicanálise, eu espero que você tenha aprendido bastante sobre essa disciplina, eu espero que você possa assistir mais e mais aulas nesse curso de psicanálise clínica e institucional e nós ficamos por aqui na aula de hoje, que Deus abençoe você, baixe o nosso material didático no portal e continue conosco, até uma próxima, bons estudos!